Bom, galera, como prometido, bora pro treino de quadríceps. Estamos aqui, ó, a gente vai iniciar pelo primeiro exercício, que foi a dica aí da Michele, que é o agachamento, né, Mie? Agachamento guiado, adoro! Então é os comandos da Ana, a Ana que vai comandar aí todo o treino. Essa missão que deram. Então, hoje, agora não vai ter muito bate-papo não, a gente vai fechar a cara e treinar. Bora lá! Tchau! Reparem na amplitude da Michele, ó, a gente faz toda a diferença. Lá de baixo, ó, perfeito. A Michele tá só aquecendo no meio. Agora vai começar a brincadeira. Música 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 Tchau! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Oi. Vamos lá. 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 Vamos lá.